Olá, concurseiro! Aqui é o Cláudio Macedo, o Cedo, do canal Cedo Bitsnet Concursos. E atenção pessoal aí de Mato Grosso do Sul, a Secretaria Municipal de Saúde do município de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, acaba de lançar, através da Selecom, inscrições para novo concurso público, que vão do dia 17 de junho até o dia 14 de julho, 14 de setembro. Data prevista da prova, dia 18 de agosto, são várias, várias vagas. Grandes destaques são os cargos de técnico de enfermagem, nível médio, salários acima de R$ 1.500, mais benefícios. Não deixem de ver o edital. E tem também o cargo de assistente de serviços de saúde, também nível médio, próximo aos R$ 1.000, mais benefícios. Também várias vagas. E olha, concurseiro, se você está procurando um material objetivo, certeiro, líquido e certo, para sua boa preparação e boa classificação nesse concurso, com a sua experiência, com a sua dedicação, você pode contar com Apostilas Opção, que é o material que nós indicamos. Conheça detalhes no link logo abaixo aí do vídeo na descrição. E lá na descrição você também terá um outro link, que é um grupo de materiais de apoio. Não é grupo de estudos, tá? E nem é grupo de materiais gratuitos do CESAL, desse concurso, ok? Mais, tem uma série de dicas, informações, questões, provas anteriores, que podem ajudar na preparação, tanto para esse, como vários outros concursos aí na região. É gratuito, é um grupo do Facebook, é um grupo fechado. Conheça detalhes também. Concurseiro, bons estudos e seja feliz! Conheça detalhes!